Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje eu vou trazer a minha reação à nona parte da história da Electra e do Murilo, da novela Família e Tudo. É uma parte que eu vou gostar muito de reagir e de ver com vocês. Peço desculpa por ter demorado, mas como eu expliquei na barra da comunidade, saíram poucas cenas. Eu, para trazer um vídeo de reação, eu preciso ter cenas suficientes. Então eu peço paciência, eu espero que vocês gostem, não se esqueçam. Se não querem perder nenhum vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho e vamos ao vídeo. E ela confessou que foi o Murilo. O Murilo armou tudo para botar você contra o Luca. Electra, olha para mim. Não acredita neles. O Luca está armando esse teatro todo para inventar por isso que ele é vítima nessa história. Você sempre foi apaixonado pela Electra. Aí você armou essa farsa. A massa é o que você está fazendo. Você chora. Luca. Não, não. Eu não vou deixar de ficar nada. Electra. 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 Eu estou falando a parte. Eu achei tão disparatada esta cena como a Electra ficou na dúvida porque o Wilson, por muito boa pessoa que seja, por muito que a Electra possa até simpatizar com ele, eles mal interagiam. Quem foi visitá-la à cadeia durante cinco anos foi o Murilo. Quem sempre acreditou nela foi o Murilo. Até porque o próprio Wilson acreditava que ela tinha, assim, esfaqueado o Luca. Está ajudando um criminoso a mim de faca. O que é isso que ele é? O criminoso! Anananda, a Electra está aí. Preciso muito falar com ela. Entra, Murilo. Será que a gente pode conversar? Desculpa, Murilo, mas eu não consigo conversar com você agora. Eu não posso estar acreditando no que o meu irmão disse. O Wilson confirmou a versão dele. Gente, claro que eles têm alguma relação. Deve ter ficado furioso quando descobriu que ela te mostrou esse vídeo. Aí ele deve ter pressionado a Ana a participar desse teatrinho todo. Electra, no fundo, eu acho que você quer acreditar em mim, Electra. Claro que eu quero. Ainda mais depois do que aconteceu entre a gente. Vem cá. Só que esse pesadelo, Murilo, parece que não tem fim. Eu não sei mais o que pensar. Acha mesmo que fui eu? Olha nos meus olhos. Você acha que eu seria capaz de fazer uma atrocidade dessa com você? Não. Mas eu também acreditava que o Luca não queria ser capaz de fazer alguma coisa contra mim. Só sei que um de vocês está mentindo para mim. E até eu ter certeza, prefiro ficar sem ver nenhum dos dois. Posso te recriminar. Você já passou por tanta coisa. Pode recriminar, sim. O Murilo não só pode como deve, porque ele, mesmo sem prova, sempre acreditou na inocência dela. E a única coisa que ele tinha ali tangível, de facto, era a palavra dela. Contra a palavra do irmão, contra provas, contra câmaras de segurança. E ele acreditou nela mesmo assim. Então o Murilo devia ter um bocadinho de amor próprio e afastar-se da Electra, sim. Se ela nem sequer confia nele, era o que ela merecia. Vai embora, por favor. Tudo bem, eu vou me afastar. Mas eu vou ficar te esperando, Electra. Como eu sempre esperei esses anos todos. Porque eu te amo. Não esquece disso. Eu te amo. Murilo ter assumido a culpa no seu lugar foi muito lindo. Aliás, foi uma prova de amor, né? Sobre o Murilo, eu vou ter que te contar uma coisa. Eu queria muito te agradecer pelo que você fez pela Electra. Eu nunca ia me perdoar se a Electra fosse presa de novo. Agora eu estou tendo que provar que foi outra pessoa que colocou droga na bolsa dela. Você corre o risco de ser preso? Preguei que as drogas eram para uso pessoal. No máximo, eu vou ter que prestar um serviço comunitário, pagar uma multa. Eu sei que a Electra está confusa. Mas eu acredito em você. Eu sei que você jamais faria algo errado. Desde tudo o que o Murilo fez assumindo a culpa no seu lugar, você terminou com ele. Estou apaixonada pelo Murilo, sim. Mas ainda gosto do look e um deles está mentindo para mim. Vênus a ser maravilhosa e a confiar no Murilo. E não podia ser diferente, porque é o que eu digo. Uma das coisas que eu acho mais bonito é ver a relação com o Murilo. Bem ali com a família da Electra. E particularmente a Vênus também sempre acreditou na Electra. E ela viu o quanto o Murilo sempre a apoiou, sempre esteve lá para ela, que sempre deu o melhor de ele para a proteger e para a defender. A não ser que tenha uma terceira pessoa envolvida nisso tudo. Um dos dois estão te enganando, é isso, tá? Não tem uma terceira pessoa. É, e o Murilo, o que ele fez realmente foi uma prova de amor, né? O Murilo sempre teve do meu lado. Você está tendendo a acreditar mais nele, né? Eu acho que sim. Eu também acho que foi o Luca. Estou usando a correntinha que o Murilo me deu. Essa é a primeira vez que eu vou no ensaio da dança sem ele. Está doendo mesmo? É suspeitar do Murilo, não é? Estou completamente apaixonada pelo Murilo. Mas eu também não vou mentir para você, mãe. Eu ainda penso no Luca. Eu já consegui marcar. Desculpa, eu não sabia que você... Vou deixar vocês à vontade para conversar. Não, não quero atrapalhar. Eu vou esperar que... A Electra estava me falando da Jéssica. Ela está com algumas suspeitas. Que tipo de suspeita? Deixa para lá. Eu tenho muita coisa para resolver. Ela não quer mesmo falar com você, né? Você não precisa me evitar. Está muito difícil para mim ficar longe de você. Você sabe que eu te amo. Sim, eu não falo a mesma coisa. Aqui um de vocês está mentindo para mim. O que torna esta situação pior... Nós, como espectadores, não sabemos qual é a verdade. Estamos com o Luca até inocente. Só que a Electra está a desconfiar do Murilo, que sempre acreditou nela. Ele nem uma vez desconfiou dela. Ela é acusada de tráfico de drogas. Ele acusou-se no lugar dela. Ela é acusada de esfaquear o irmão dele. Ele defende em tribunal. Durante cinco anos, ele não desiste dela e tenta provar a todo custo a inocência dela. Você acha que eu pegaria uma roupa do meu irmão? Amaria essa sujeira toda. Você realmente acredita nisso? Não. No meu coração, eu sei que você não teria coragem de fazer isso. É muita coisa. Então segue seu coração, Electra. Preciso de um tempo para mim. Por favor, respeita. Tudo bem. Há anos de disco que você está desconfiando da Jéssica. Uma das bailarinas foi cortada. E depois essa menina me disse que a Jéssica jogou sujo para tirar o lugar dela. Então a Jéssica entrou para o elenco? Você sabia que a Jéssica foi procurar o Luca na casa dele para dizer que acredita que ele é inocente? Não, não pode ser. Conversei sobre essa história com a Jéssica. Ela tem certeza que foi o Luca que se esfaqueou para conseguir o dinheiro de seguro. Talvez a Jéssica não tenha mudado tanto quanto a gente pensa. Eu acho que você está pegando um pouco pesado com o Murilo, né? Eu só não quero mais ser enganada. É que o Murilo já se entregou para a polícia no seu lugar. Pode ser preso só para você não perder a condicional. Eu sei, minha irmã. Mas eu também não quero ser injusta com ninguém. Você já está sendo injusta com alguém. Você não sabe quem. Para explicar um bocadinho o contexto desta conversa em que a Electra começa a desconfiar da Jéssica, é porque ela foi selecionada para aquele show. A Jéssica não tinha sido selecionada, mas ela seduz o produtor. E então o produtor, ele tira uma bailarina que tinha sido selecionada e põe a Jéssica no lugar. Só que essa bailarina tinha visto ela atirar-se ao produtor. E ela comenta isso com a mãe da Electra e a Electra começa ali a desconfiar dela. Olha lá. Murilo, não para de te olhar. Eu já falei o que é o pé. Eu amo essa música. Eu também. Você quer dançar comigo? Melhor não. Vai, tudo bem. Vai, Electra. Só uma música, então. Eu sei que você acredita em mim. Também acreditava no meu camonho. É, mas fui eu que fiquei do seu lado durante todas essas semanas. Eu sei, mas é que... Eu nunca te abandonei. E não vou abandonar. Juro. Desculpa. Eu tenho sido tão dura com você. Tenho muito medo de me enganar de novo. Mas eu nunca vou te enganar, porque eu te amo demais. Jura. Jura. Eu juro que só tenho pena que um casal que tem uma história bonita, que tem todos os elementos de uma história bonita, tirando aqui alguma burrice da parte da Electra, que tem química, não ter sido desenvolvido por outro autor, que não seja obcecado por triângulos amorosos. Porque se não fosse isso, eu não teria a menor dúvida que eles seriam um endgame, porque eles têm a história coerente. O desenvolvimento foi deles. O que é isso? Vai ser impossível encontrar o... Não. Não, eu não consegui ouvir isso. O que isso tá acontecendo? Você tá fazendo aqui, ô... criminoso. Tá confundindo as coisas. Solta, solta. Vai te tirar daqui. É o segurança. Segurança foi levando meu irmão. O que tá acontecendo aqui? Eu pedi pros seguranças tirarem esse criminoso. Show. Me solta. Pode tirar daqui? Tá tudo bem, tá? Tudo bem. Pra você ter sinal de novela, né? Só tem que eu tô feliz. Não vai cair matando em cima dela. Com a Jéssica, a gente tem que ser muito esperto. Fica tranquilo. Fica tranquilo, porque eu já sei um jeito de colocar a Jéssica contra a parede. Oi, Electra. Tô aqui com a Vênus. Deu uma segunda chance pra Jéssica, mas ela não mudou nada. Aconteceu uma coisa que me deixou intrigada. Que eu tô achando que tem a ver com a droga que colocaram na minha bolsa. Mas depois eu conto pra vocês. O pior é que a personagem da Jéssica, ela é supostamente assim uma grande vilá, só que ela não é bem desenvolvida. Aliás, os vilões nesta história não são bem desenvolvidos. A Electra, o Murilo e o Luca acreditam nela porque realmente eles são tapados. Porque ela deixa muito claro a falsidade dela. Peço imensa desculpa. Ela desde o início tratou mal a Electra e a Electra voltou a acreditar nela do nada. O lar dela bipou e eu vi. Foi uma mensagem de uma tal de Norma falando pra Jéssica que ela precisava do dinheiro dela agora. Tem uma voluntária no balé da comunidade que também se chama Norma. Você não tá achando que... Tô. A Jéssica pode ter armado tudo isso pra eu voltar a ser preso. Vai que alguém colocou a droga na minha bolsa. Pode ter sido só pra se livrar de uma blitz ou de propósito. Ela teria que ser alguém com interesse nisso. Se soubesse que naquela tarde você ia estar no projeto social. Exatamente. E a Jéssica sabia. Que ela cachorra sabia. E aquela não só prejudicou a mim, não. O Murilo vai ter que responder a um processo. Eu tô super aflita com isso. Vocês não têm provas. Sei, mãe. Mas se isso for verdade se a Jéssica tiver me feito de idiota esse tempo todo eu vou acabar com ela. Nós vamos investigar e se foi a Jéssica mesmo ela vai ter o que ela merece. Olha só no meu caso, por exemplo. Eu sofri pra caramba com o Luca. Só que agora tô com o Murilo e eu tô feliz. O Ice King é a melhor coisa que eu fiz. Finalmente a Electra conseguiu somar dois mais dois e eu não sei como é que ela também não se apercebeu que a Jéssica estava lá e estava envolvida sempre quando elas contrataram o perito que ela sabia de tudo porque ela ainda não conseguiu chegar lá que a Jéssica pode ser muito mais perigosa do que ela acredita mas ao menos ela vai investigar e está pronta para se vingar dela. Mas amanhã eu vou atrás da Norma. Eu acho mais prudente fazer o jogo dela. não ser falsa como a Jéssica é com todo mundo até você conseguir as provas. Um lugar mais calmo nada de balada agitada. É num lugar bem reservado. Eu só preciso pegar minha chave do carro. E vai ser só eu e você dançando bem à vontade. Acredito que você preparou tudo isso. Gostou de surpresa? Eu amei. E a playlist só tem música que você gosta. Dança comigo? Claro que sim. Estou fazendo-me muito feliz. O que eu mais quero? Esta sequência de cenas entrou para assim para o meu top 3. Eu acho que foi a cena deles que eu mais gostei. E há várias cenas deles que eu gosto porque eu acho que a história deles foi muito bem desenvolvida. Eles têm cumplicidade. Eles têm química. Eles têm muitas coisas em comum. Seria perfeito se não fosse o facto de ser o artigo e haver um triângulo amoroso no meio disto tudo. Eu só espero que você não esteja muito apertado. A gente ainda é ótimo. A gente fica mais com a cidade de mim. Por que você está me olhando assim? Quero registrar esse momento para poder lembrar dele para sempre. Eu não quero sair desse cantinho da rua por nada. Não, eu tenho uma coisa para te contar. Uma coisa boa, por favor. Você considera sequestro uma notícia ruim? Como assim? Se você está pensando que você vai voltar para casa, você vai ficar aqui comigo apertadinha e só vai sair quando o seu sequestrador te liberar. Eu estou achando ótimo. Será que eu posso ser sequestrada assim umas duas, três vezes por semana? Eu me apaixonei pelo meu sequestrador. Eu sempre fui louco por você, né? E com esta cena linda chegámos ao final da nona parte. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei que ao menos nós terminámos, consegui terminar uma parte da história deles com uma cena bonitinha, sem grande tensão. Espero que isto sirva de conforto para o que provavelmente vem aí a seguir. Não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, deixem um like e um comentário para eu saber o que vocês estão achando desta história. E inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo e voltem a lembrar. Isto é uma história em exibição. Então pode às vezes demorar a trazer novas partes porque depende um bocadinho do número de cenas que o autor dá e o autor nem sempre dá muitas cenas ao casal. Beijinhos e até à próxima!